Caião, deixa eu só antes aqui, dar um toque aqui do pessoal lá que você pediu para mostrar todo dia, que é o material lá de Petrópolis. Ah, sim. Pode mostrar. Estamos aqui em Correias agora, um dos bairros que também foi muito afetado com a chuva, com a força do Rio, é onde eu moro. Aqui o pessoal perdeu muita casa, não foram 10, 20, foram centenas de casas atingidas. Socorremos muita gente aqui, olha, como vocês podem ver, a rua foi toda destruída pela força do Rio. E estamos aqui, Pastor Caio, agradecendo, tá bom? Agradecendo de coração a todos, todos que contribuíram com o caminho da graça. Todos os recursos que chegaram ao Edivan, ele tem repassado para mim. Nós estamos transformando isso em pão, em água, para os nossos irmãos. Obrigado, gente. Nossa motivação aqui não é aparecer. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus nos ensinou que o que a gente faz com a nossa mão direita, a nossa mão esquerda não deve saber. Mas essa recomendação de Jesus é para quando nós fizermos as nossas boas obras com o nosso próprio bolso. Quando a oferta e a generosidade vem de todo mundo, o mínimo que a gente tem que fazer é dar uma satisfação para todo mundo que está ajudando. E é o que a gente está fazendo aqui, mostrando para vocês que a ajuda de vocês está sendo transformada em pão, em alimento, em colchão para as pessoas dormirem, em fralda, em biscoito para as crianças. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo no coração. Continuem nos ajudando e orem por nós. Um beijo, gente. Amém. Amém. E olhem só. Agora, nós também, como eu tinha prometido no dia que eu conversei aqui com o Arnaldo, eu disse que nós iríamos ajudar a reerguer aquele projeto do morro. Então, o dinheiro, parte dele, enquanto houver necessidades da natureza que o Flávio descreveu aí, nós vamos socorrer. Mas, quando a gente sentir que as coisas começam a se arrumar, o recurso já começa a ser carreado na direção do projeto do morro, que era uma fabriquinha de esperança lá em Petrópolis e veio tudo abaixo, quatro andares de projetos sociais variados. E o responsável já está lá trabalhando, já se conseguiu comprar um outro terreno, aquele ficou todo devastado. E agora, se vai começar a levantar, você vê que a vontade de fazer é grande, a levantar o prédio, levantar tudo num lugar mais seguro para que as crianças, os jovens e os adolescentes e o pessoal adulto, que também era atendido lá, volte a ser atendido num projeto de grande significação para a cidade de Petrópolis. Então, pode mandar seu pix e, quando tiver tudo feito, a gente vai mostrando. Eu vou pedir para o Flávio ir atualizando as imagens das coisas novas que a gente está conseguindo atender lá por Petrópolis, tá bom? Obrigado, gente boa, que Deus nos abençoe.